Fala galera, beleza? Jadson na área, sejam bem-vindos, tá? Esse aqui é o canal Aprendendo Mais na NET Se você é novo por aqui, já se inscreva E se inscreva agora, eu peço humildemente pra você, com toda humildade do mundo Pra que você se inscreva nesse canal e dê seu like Pra nos ajudar a bater a nossa meta de 50 mil inscritos Meu Instagram vai estar na descrição, caso você queira solicitar um artigo comigo Caso você queira tirar alguma dúvida, Jadson, eu fiquei com dúvida dessa parte aqui O que você falou, o que você fez Caso você queira fazer alguma arte comigo, chama aí também, tá bom? E é isso aí, olha só que bacana o tanto de arte que eu já tenho postado aí pra vocês verem E falar pra vocês também do meu curso, Chamativo Flyer Pro É um curso pra você que quer se aprofundar de verdade Tá no valor promocional, esse curso aqui era R$ 529,00 Olha só o valor que tá aí Dá uma olhadinha, tá? É que é pra você que realmente se interessa de viver disso, assim como eu vivo O link vai estar na descrição E é isso, tenho também o meu pack aí, o central do design Onde eu disponibilizo todos os meus arquivos PSD, tudo Esses aqui, tudo que vocês estão vendo aqui, vai pra aqui, tá? Central do design, tá? Vai estar no link da descrição Central do design é menos de R$ 40,00, tá galera? Menos de R$ 40,00 Então já vou passar pra vocês aqui que não tem pegadinha Vamos pra nossa aula Na aula de hoje, fazer uma arte artística, né? Nunca mais eu fiz isso E por que eu não costumo fazer, galera? Porque eu não tenho tanta demanda pra esse tipo de arte Não vejo demanda pra esse tipo de arte Mas os designers gostam muito de fazer Eu vejo mais como uma coisa pra estudo e tal Porque a aplicação, a aplicação mesmo é muito, muito pouca Eu particularmente vejo muita pouca aplicabilidade dessas técnicas aqui No nosso mundo real de arte Eu vivo fazendo arte todo dia, arte pra evento Mas, por exemplo, essa arte aqui Ela tem um pouco disso de manipulação artística, tá vendo? Mas raramente a gente utiliza Essas técnicas aqui pra estar fazendo esse tipo de arte Mas o pessoal gosta, né? O pessoal admira O pessoal quer aprender Então vamos lá, né? Não é a minha especialidade Mas a gente manja também um pouquinho Primeira coisa, você vai abrir o Photoshop Novo arquivo, 1080x1350 Por que eu gosto de fazer? Primeiro, galera, que eu sempre falo pra todo mundo Cara, com as técnicas que a gente aplica em arte de evento Você cria praticamente tudo Tudo, tudo, tudo Qualquer desafio você vai estar enfrentando Olha só essa arte Que bacana, né? Olha só Sem ambientação, com ambientação Legal, vamos lá Essa arte aqui vai ser bem demorada Primeira coisa Aqui você já sabe mais ou menos o que eu vou fazer, né? Então vamos lá Eu achei uma imagem aqui com chão A gente vai utilizar essa daqui Vai ser o nosso chão Ok Vou pegar a ferramenta aqui Selecionar Vamos pegar mais ou menos aqui, ó Vou pegar a ferramenta laço Isso aqui Isso aqui, isso aqui Show Criar uma máscara Agora eu vou vir aqui na minha pasta Aqui que tem uns arquivos novos Que eu salvei E a gente vai estar pegando aqui Alguma imagem Alguma coisinha Bacana isso aqui, né? Bacana, bacana Olha esse céu aqui, velho De repente esse céu aqui, né? A gente pode pegar ele Selecionar ele aqui Criar uma máscara também Certo Por aqui atrás aqui, ó Beleza Vamos Pegar mais o que aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Essa pasta aqui eu tô criando ainda, né? Minha pastinha nova aí Vai ser uma coisa bem natureza, né? Pegar aqui Vamos abrir um splash aqui Estrada Mata Estrada mata E aí, caramba Ah, legal Copiar a imagem Baixar a imagem Vamos baixar, né? Baixar ela aqui Arrastar pra cá Esse tipo de arte aqui, galera Na verdade é uma mesclagem, né? A gente vai mesclando algumas imagens Depois a gente vai ambientar tudo, né? Vamos apagar um pouquinho aqui Aqui a gente vai tampar, né? Essa parte aqui, então Olha só Isso aqui, ó Ctrl T Olha só Vou segurar o Alt Vou clicar e vou puxar Ele vai duplicar Ctrl T Girar E aí a gente consegue, ó Tipo Aqui vamos Trocar a posição Pra aparecer Olha só Aí ele fica parecendo um Uma Não fica um padrão copiado, né? Fica parecendo ali mesmo uma Uma plantinha Certo Vamos pegar aqui Colocar mais ou menos Aqui eu quero tampar essa mesclagem Quero tampar essa parte de baixo Então a gente já tem aqui uma plantinha Ctrl G Agrupei ela Vou segurar o Alt Vou puxar ela Colocar ela mais ou menos aqui De repente Vai ficar estranho assim, né? Pegar aqui Beleza A gente vai tampar isso aqui de alguma forma Pra não ficar tão estranho assim Se bem que dá pra gente pegar uma árvore solta, né galera? Com certeza Era só a gente pesquisar Mas vamos testar assim Se não der certo Aí a gente pega Uma outra Alguma outra coisa Então vamos pegar aqui Mas tá pra cá Né? Esse galhozinho Esse aqui também Por enquanto deixa assim Por enquanto Ah Vou pegar aqui Tem uma caixa de som aqui bem top Que eu tinha Salvo Essa dourada aqui Mas Deixa mais ou menos assim Né? Aqui Vou colocar mais pra cá Que a gente só tá posicionando as coisas, né? Deixa eu só voltar aqui Pra me explicar pra vocês, né? Porque senão vocês depois Ah, você já tá fazendo Não tá explicando Arrasta a imagem pra cá, tá? Pegando a marcação aqui Você já consegue diminuir O que que é? Agora Eu vou Ctrl T Segurando o Ctrl Eu vou puxar um pouquinho Isso aqui mais pra cá, ó Tá? Pra ele mexer na Na perspectiva mesmo da caixa Olha só Antes Depois Tá? Ela fica mais compactazinha Ali Fica melhor pra gente tá Trabalhando Vou pegar aqui a A imagem Essa foto aqui dele Essa foto Pegar a ferramenta A varinha mágica Selecionar assunto Nuvem, tá? Vou vir na nuvem aqui E ele já Agora eu converto com Eu clico na máscara, né? Vai criar uma máscara Converto aqui a foto Com um objeto inteligente Mais ou menos aqui, ó Foto A Ctrl T Essa caixa Quero ela grandinha, tá? Um pouco grande aqui Sem muito exagero Também, né? Certo Agora, galera É o seguinte Deixa eu pegar mais Alguma coisinha Calma aí Deixa eu ver Eu preciso tá Agrupando isso aqui, né? Eu só vou tentar Dar uma mesclada melhor Nisso aqui Calma aí Isso Acho que fica melhor assim, hein? Agora aqui, ó A gente pega E faz isso aqui, ó Pra mesclar com aquele Nosso sol lá Ou com aquele nosso céu Quer dizer Tá Fica melhor a mesclagem Beleza Tem um negócio aqui Na cabeça dele ali Que tá estranho, né? Mas fazer o quê? Vamos lá É Aqui a gente pega isso aqui Colocar aqui em cima Colocar mais ou menos ali Lembrando que é uma coisa Totalmente artística, tá? Então a gente não vai se apegar Muito à A realidade Nada Nada disso, tá? Aqui Mesmo processo Criar máscara Converter como objeto inteligente Ctrl T aqui Tá certo Vou colocar mais ou menos ali Ó Se ele é baixado Ele tá dessa altura Então Eu vou só abaixar ele Um pouco mais aqui Não Acho que tá bom Só uma questão de perspectiva Ali, né? Diminui um pouco menos Ó Um pouco mais Quer dizer Aqui Show E agora A gente vai pegar aqui Uma foto dele aqui Assim, ó Ferramenta nuvem Parece que é a mesma foto ali Mas acho que não, né? Já converto aqui Como objeto inteligente E tal Esse aqui vai ficar Atrás da caixa, né? A caixa Eu já vou agrupar aqui, ó Caixa Mais foto Frente Tá? Vai ficar bem aqui mesmo Beleza Planta 1 Planta 2 Vamos lá Primeira coisa Vamos criar aqui Uma exposição Aqui em cima Tá? Abaixar ela aqui Não tanto assim, tá? A gente vai pegar A ferramenta aqui O brush, tá? O mais macio Aqui Ctrl E Aqui na exposição Vamos Fazer isso aqui, ó Dar uma Escurecida aqui Nesses cantinhos, tá? Beleza Aqui também, ó Aqui Na Cadê o nosso Aqui Colocar outra exposição Aqui em cima Criar a máscara de corte Também vai ficar um pouco escuro Ali naquele canto Ctrl E Ó O brush tá em 100% Mesmo, tá? Só pra gente Mesclar um pouco Melhor aquele ali Beleza Aqui eu vou apagar um pouco, tá? Aqui Que vai pegar um pouco Da luz do sol ali Essa foto dele aqui A gente pode deixar mais pra cá Essa aqui A gente pode diminuir Também, tá, galera? Aqui também Certo Fotos soltas Vou colocar aqui Foto traz Foto traz Isso Aqui Seria Nosso BG, né? BG Certo Agora eu vou abrir o Yandex Colocar raios do sol Tá Vamos ver aqui Raios de sol Abrir um splash também Raios de sol Vamos ver se a gente Encontra alguma coisa, né? Certo Aqui eu não encontrei Nada muito importante Lens flare Sol Bacana, hein? Copiar a imagem Control V Colar aqui Divisão Apagar um pouco aqui Olha só Vou Dar um Control J Esse aqui eu vou duplicar Ele vai ficar aqui em cima também Tá, galera? Vai ficar mais ou menos aqui Em cima do projeto todo Só que eu vou aumentar aqui um pouco E A gente vai apagar ele aqui E a opacidade dele também Olha só Tá? Bacana Vamos lá Tem uma nova máscara Uma camada em branco aqui E vou aumentar bastante aqui A luminosidade aqui, ó Vai se ver aqui Vamos ver Divisão Sobreposição de cor Beleza Beleza Iluminou bastante ali, né? Como se Só que Essa Esse negócio aqui Não vai ficar aqui, tá? Não vai ficar ali Ok Tá bom Deixa eu só me posicionar Aqui na minha cadeirinha Que agora o negócio vai pegar Agora vai Essa foto aqui Talvez se eu Colocar de repente ela Apagar um pouco mais ela aqui Vamos fazer um teste Que estranho, né? Certo Vamos lá Primeira coisa Eu vou Trabalhar com a foto aqui Essa foto da frente Isso aqui Já vamos trabalhar Isso aqui Então Isso aqui Como que a gente vai trabalhar? Vou colocar um curvas em cima Aumentar os tons brancos aqui Ctrl-I E vamos Pintar aqui Os lados Principalmente Né? O chão aqui também Em específico Aqui o chão Criar um curvas em cima Também Aumentar bastante Aqui Ctrl-I Pega o meu brush Ctrl-I na máscara Para inverter Vou inclinar ele aqui Ó Tá? Vou inclinar ele aqui Ele vai ficar assim Correto? Vou pintar um pouco aqui Beleza? Ótimo Ótimo Vamos lá Essa foto aqui Cadê? Que eu estou trabalhando Essa Primeira coisa Vou aplicar um filtrozinho Do Camera Raw Aqui nela, né? Estão de ruído Nitidez Ali acho que é a fumaça Então Claridade Sombra Redução de ruído Tá ok Deu uma melhoradinha aqui Vamos criar agora Aqui Uma exposição Ctrl-I E vamos pintar aqui Ó 100% também Tá? Criar uma sombra aqui Bem próxima Bem dura mesmo Que é a sombra de contato Aqui Deixando o mouse clicado No mesmo Certo Agora eu vou Abaixar essa opacidade Já vou fazer tudo junto Já a sombra Algumas pessoas gostam De separar elas Mas Aqui eu acho que já vai Aumentar um pouquinho Aqui, né? Certo Beleza Colocar a exposição Em cima da foto Ctrl-I Deixar a opacidade Aqui Em 21 21 Tá bom Vou dando Vários cliques Aqui, tá? Vários cliques Estão Essa aqui do chão Pode até escurecer Um pouco mais Ela aqui, tá? Tá? Principalmente aqui Vamos botar Vamos botar Para a foto Dele Vamos pintando Aqui, tá? Opa Abaixar um pouco A opacidade Beleza Beleza Até aqui A metade Dessa calça Aqui Eu vou Pintar um pouco Certo Deixar a opacidade Bem baixa Aqui A gente vai escurecer Um pouco Aqui Essas partes Não sei se Pegar a borracha Aqui também Girar a borracha Certo Beleza Criar aqui A sombra Aqui em cima Control I Tá? Colocar a exposição E a gente vai pintando Aqui Aumentar bastante Essa opacidade Agora Aqui Aqui embaixo Também E tal Certo Agora a foto Dele aqui Vamos pegar E colocar Em cima Aqui Curvas Criar Máscara de corte Aumentar os brancos Aqui Control I Que vão Aumentar eles Aqui Opa Control Menos Acho que é isso Só mexer Só mexer um pouquinho Mais aqui Nesse chão Ó Já tem aqui Os meus estáticos De brush Salvo Né Aumentar aqui Em 100% Aqui Pegar um pouquinho Da borracha Aqui Aqui Em cima Dessa foto Em tese Dele Teria que ser Mais escuro Mesmo Eu acho Né Beleza Trabalhar Agora Essas fotos Aqui Deleza Deleza Beleza Essa aqui, vamos trabalhar ela Essa aqui, vamos fazer o seguinte Vamos criar uma exposição também Embaixo dela Né, baixar aqui, ó Então, tonalidade Que a gente vê que tá legal Ctrl I, Inverte Queria ver aqui a sombra de contato Mais aqui Certo Diminuir aqui a opacidade A gente trabalhar aqui agora, né Vou pegar ela, ó Fazer o seguinte Ctrl I Primeiro eu vou fazer um tratamentozinho básico nela, né Ó, nitidez, redução de ruído Claridade Ok, não tem muito o que fazer também aqui, né A gente vai pegar agora Sombra projetada Restaurar o padrão Vou tirar, vou aumentar aqui, ó 100%, tirar o, deixar aqui, ó Deixar ela assim, tá vendo? Vou botar aqui Vou dar um ok Vou vir aqui, vou vir aqui nela Clico no lado direito do mouse Criar camada Separar aqui a sombra, tá? Ctrl menos Vou dar um Ctrl T Seguro o, seguro o Ctrl Clico e puxo pra cá Tá? Dessa forma aqui Vou puxar um pouquinho mais Certo Converto como objeto inteligente Filtro Desfoque Desfoque de A D aqui Galeria de desfoque Desfoque de campo, tá? Aqui eu vou colocar uma aqui Olha só, ficou legal já, né? Mas eu quero uma aqui Um desfoque aqui Aliás, uma aqui E outra aqui Esse aqui Não vai ter nada Opa Zero desfoque aqui Conforme ele for vindo Ele vai Desfocando Tá? Como eu tô falando pra vocês A gente não vai se apegar Em nada de realismo Tá? Coisa mais artística mesmo Vou puxar mais pra cá Pra gente ver Ok Beleza Eu vou abaixar um pouquinho Dessa opacidade Tá? Que a gente pode ver As outras sombras aqui Como é que elas estão Elas não estão tão fortes Né? Então é isso que a gente Vai trabalhar Criar uma camada Uma nova máscara E a gente vai apagar Um pouco aqui Essa área aqui Conforme ele for vindo pra cá Ele vai se apagando mesmo Tá? Beleza Agora eu vou trabalhar aqui A questão da Eu vou colocar aqui Fichir Brilho interno Tá? Colocar esse brilho aqui Colocar a cor branca Sobreposição Sobrepor Tá? Sobrepor mesmo Beleza Clica O mesmo processo Com o brilho interno Vou vir aqui Ó Lado direito do mouse Criar camada Ele vai separar o brilho Criar uma máscara Ctrl I E eu vou pintar aqui A parte que eu quero Que pegue esse brilho Tá? Vai tá em 100% Aqui o meu brush A gente vai pintar aqui Essas áreas aqui Beleza Colocar aqui Uma exposição Em cima da foto dele Vamos abaixar aqui Um pouco Ctrl I Aqui eu vou Opa Exagero Aqui vamos Escrever um pouquinho Essas partes Né? Aqui Essa parte aqui também E aí Vamos lá. Essa parte aqui da frente, em tese, teria bastante sombra, né? Também. Só os cantinhos que não aqui, no caso, né? Porque a gente... Beleza. Vamos ver a outra ali agora. Vamos agrupar essa daqui. Opa, agrupei errado, hein? Essa aqui, no caso. Já vamos trabalhar. Dá pra gente reaproveitar aqui o mesmo... Exposição da outra ali, tá? Pra tá fazendo a sombrinha aqui de contato e tal. Opa! Só diminuir aqui a opacidade. A gente tá... Ok. Vamos pegar agora... Essa sombra aqui, ó. Essa foto. Mesmo processinho da sombra. FX, sombra projetada. Ok. Clico no lado direito do mouse. Criar camada. Vai separar pra minha sombra. Seguro o... Dou o Ctrl T. Seguro o Ctrl. E puxo ele aqui pra trás. Né? Beleza. Só vou posicionar ele mais pra cá um pouquinho. Converter como objeto inteligente. Filtro. Galeria de desfoque e desfoque de campo. Desfoque de campo já ficou... Esse aqui ele tá tão bom, velho. Olha só. Esse aqui eu vou posicionar um aqui. Posicionar ele aqui. E o outro a gente posiciona aqui. Esse aqui eu quero ele sem desfoque nenhum. Aliás, um pouquinho de desfoque. Só que esse outro aqui, ó. Ele vai tá bem mais desfocado. Tá? Ok. Vou dar um okzinho. Opacidade vai tá baixa. Vamos baixar essa opacidadezinha. Sem exagero. Criar uma máscara. Uma máscarazinha. Opacidadezinha. Tudo nozinha. Vamos aumentar aqui. Ok. Vou apagar a máscara, tá? Conforme ele vai vindo pra cá. Deixa eu só mexer aqui no desfoque de novo. Vou exagerar. Ok. Agora sim. Deixa eu ver. Agora a gente abaixa por aqui. Ok. Conforme ele vai vindo pra cá. A sombra vai se apagando aqui. Tô pintando, né? Na verdade. Beleza. Vamos fazer agora o mesmo processo ali. Aqui, ó. A gente pega... Fx, brilho interno. Ok. Olha só. Clico no lado direito do mouse. Criar a camada. Vai separar. Criou a máscara. Ctrl e inverto. Agora eu pinto onde eu quero que ele pegue, né? Aqui também. Mesmo processo. É isso. Ali atrás não vai tá pegando, tá? Vamos trabalhar agora a questão da exposição. Abaixar aqui já. Ctrl e... Sem tanto exagero também. Ok. Beleza. Control menos. Vamos ver agora a nossa plantinha. Essa plantinha acho que vai dar um trabalhozinho. Exposição em cima dela. Que a gente vai pegar a borracha e ir apagando um pouquinho da exposição. Olha só. Beleza. A outra planta. Vamos fazer o mesmo processinho. Exposição. Vou deixar um pouco mais escuro. Certo. Converter as duas como objeto inteligente. Desfoque. Galceano. Isso aqui também. Ok. Deixar sem desfoque para ver. Acho que sem desfoque estava maneiro. Olha só que está exagerado. Está exagerado. Deixa eu pegar a borracha aqui. Está apagando errado. Certo. Certo. Vamos ver aqui. Essa outra aqui. Beleza. Esse nosso chão, galera. Seguinte. Eu vou dar uma reforçadinha aqui nos tons escuros dele, tá? Principalmente essas áreas aqui. Ó. Tudo que é sombra eu vou dar um pouquinho mais de reforço, tá? Certo. Agora, essa foto aqui da frente. Cadê ela? Beleza. Essa aqui de trás. Filtro. Câmera real. Ok. Brilho interno. Já vamos colocar o brilhozinho dela aqui já. Criar camada. Ctrl-I. Separou aqui. Vou pintar aqui. É. Certo. Beleza. Tirar um pouco aqui da testa dele, né? Criar camada. Agora. Acho que já foi quase tudo, mas falta isso aqui também, ó. Isso aqui. Colocar a exposição só em cima disso aqui. Ctrl-I. Deixa eu inverter aqui que a gente vai escurecer um pouco ali, né? Ó. Ó, no modo sobreposição linear ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Curto demais. Certo. Vamos ver aqui agora. Né? Ok. Vamos ver aqui o que a gente vai trabalhar. Isso aqui também a gente vai colocar aqui, ó. Brilho interno, tá? Separar ele. Duplicar ele. Colocar um outro aqui, um brilho interno. Cancela. Hum, cancela. Tá ok. Vou pegar esse aqui também, a mesma coisa. Vou colocar aqui na frente aqui, ó. Ó. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Cntrl-T, virar horizontalmente. Agrupar os dois. Exposição em cima. Converter com o objeto inteligente aqui vai estar desfocado, tá? Tá. Beleza. Tem outros detalhes aqui. Eu tinha pegado esse violão pra ver se a gente conseguia encaixar ele. Não sei se vai rolar, né? Selecionar o assunto aqui. Converter. Calma aí, galera. Só um minuto. Bom, voltando. Recebi uma ligação aqui no... No meio da aula. Aqui. Talvez se a gente... Aqui a caixa, né? A gente colocar esse violão aqui na frente da caixa, talvez. Aqui, ó. Colocar uma exposição aqui em cima. Cntrl-I. Vou pintar aqui a área. Cntrl-I. 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 Beleza. Vou pintar aqui também, galera. Cntrl-I. 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 Brilho interno. Cntrl-I. 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 Colocar mais uma aqui, um curvas em cima, pra ver se a gente consegue deixar ele bem mais claro. Cntrl-I. 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 Ok Vamos ver aqui se Vai ficar legal né Quando a gente for Trabalhar aqui Vou aumentar esse aqui um pouco Hum Sei lá, esse violão Tô achando que ficou um pouco estranho Trabalhar um pouco da exposição dele aqui E a gente vai ter que também Tirar essa luz daqui Tirar essa luz daqui Zero luz desse lado aqui Zero Colocar mais Exposição aqui Ok Se a gente conseguisse de repente Colocar isso aqui Aqui no colo dele Aqui ó Isso aqui é uma gaita Tá pessoal Vamos ver aqui de que tamanho ela seria aqui Exposiçãozinha Em cima dela CTRL I Vamos pintar aqui Vamos pintar aqui CTRL menos Pronto Ok É isso Vamos só Agora Pra gente pegar mais umas plantinhas Galera Colocar isso aqui De repente na frente né Mas eu acho que tá bom Vamos testar aqui Um pesquisa de cores Pra ver Certo Só tem um detalhe aqui De repente se a gente faz assim ó Calma aí Converte É Não Eu acho que é isso Esse aqui De cima Cadê Aqui É Dar uma desfocada Tá CTRL T Aumentar bastante aqui O fundo lá galera A gente pode também de repente Converter Desfocar ele um pouco De repente Pouca coisa Vamos ver Deixa eu ver aqui Certo Agora vamos pegar Colocar aqui Umas partículas Colocar mais pesquisas De cores Esses objetos Aqui da frente A gente pode trocar Tá Colocar uma coisinha Um pouco mais Certo Certo Tchau Não Tchau 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 Vou pegar mais um detalhezinho aqui, mas deixa eu ver aqui em folhas. Tem uns pássaros aqui, hein, que eu tinha visto. Tem uns pássaros ali em cima, CTRL I, que era só os pássaros aqui, ó. Essa foto dele aqui eu achei um pouco pequena, galera. Achei ela bem pequenininha. Beleza. Agora, vou colocar o nome aqui, ó. Acústico. Ok. 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 Vou pesquisar no YouTube. Certo. Agora a gente vai ver onde que vai posicionar isso aqui, né. Talvez aqui. Ou aqui na frente aqui. Ou aqui, né. Achei aqui foi o lugar perfeito, hein. Sombra projetada, só dar uma sombrinha de fundo. Vou pegar aqui, vou dar um CTRL J ou aqui embaixo, galera. Acho que aqui embaixo, como se estivesse no colo dele, também fica legal. Vamos pegar aqui alguma escrita aqui, ó. Então... Quer vender um mesmo tipo de produto em diferentes marketplaces para aumentar suas vendas e não quer ter dor de cabeça? Exato. Vamos dar uma arrumadinha nela, rápida. Vamos ver aqui. No Bling, você registra os seus produtos uma única vez. E aí, nós conectamos eles com todos os marketplaces que você opera. Você pode até mesmo praticar preços e títulos diferentes para cada canal. Abrir um outro projeto, tá. Sempre que acontecer uma venda, o Bling vai receber o pedido e atualizar o estoque em todos os canais conectados. Vamos organizar essa paradinha aqui. De forma totalmente automática, sem você precisar se preocupar com nada. Fácil, né? O Bling é repleto de praticidades que descomplicam a sua rotina. Vem fazer com o Bling você também. Clique no botão e saiba mais. Aqui é de uma música dele. Então, a gente vai pegar... Colocar aqui álbum. Álbum acústico. Opa. Tirar a produção musical, tá. Vamos deixar aqui backing vocal. Pronto. Meus amigos tá comigo nessa. Murilo e canhoto na maior satisfação. Mó satisfação, família. Lembrei do tempo do vácuo cheio de goteiro. Minha coroa chorando sem nada na mesa. Lembrei também que por prensado já faltou até cedo. Hoje nós só fomos gelado e minha mesa tá cheia. Poder falar de toda vez que eu já pensei em parar. Só porque já povo em palavra que eu não ia chegar. Lembro também que vários colo pra desmotivar. Minha fé no criador que me fez caminhar. Hoje eu falei com o pai na oração. Pedi pra ele atender todos os perdão. Pedi pra que eu não sofra de ilusão. Queixa de amor meu coração. Hoje eu lembrei dos meus fazeres que aqui não estão. Bateu maior saudade de todos de mão. Eu entendi que se eu perdesse minha fé no mestrão. Era o mesmo que me entregar de cara pro mundão. E eu hoje mesmo acordei bem cedo. Dobrei meu joelho, agradeci, rapaz. Prometi que eu não vou deste. Não paro mais. Prometi que eu não vou deste. Eu hoje mesmo acordei bem cedo. Dobrei meu joelho, agradeci, rapaz. Prometi que eu não vou deste. Não paro mais. Prometi que eu não vou deste. Eu me lembro da sala que era pra improvisar. Trás do carro. Lembro o pão velho. Nós fazia torrado. Lembro da telha que se chove a pingar. Aquela mesa uma tristeza ver sem nada. Hoje é picanha, a cerveja tá gelada. Minha mãe na goma, madame na quebrar. Meu som no talo só pra dar uma rola. Com certeza. E agora vai ter uma parte boa. Saca só. Eu vou desativar o filtro por enquanto. Por mim venceto eu não meu joelho, agradeci. Que tava com as cores bem mais laranjinha, tava bem mais bonito. Óbvio é o que você sente. É o que eu não vou deste. É o que eu não vou deste. É o que eu não vou deste. Esse filtro lute aqui galera, é lá do pack que eu falei, tá. Do central. Talvez o aprendeu mais na noite aqui Satisfação, cagula, é nós que estamos Vem dar uma cena Vida longa, paquete, se arrisca Um grande a liberdade Viver é a meta, já que estamos de passagem Busca almeja a melhoria, enfrenta dificuldades Quer não buscar alegria, chora as infelicidades A vida é como a chuva Aprecie cada gota Antes que tudo acabe Colocar aqui Certo, vamos desativar por enquanto aqui o filtro Criar uma nova camada em branco Ctrl Shift Alt E Converter com um objeto de livre O que vem aqui, um desfoque radial, tá? Máxima, giro, um pouquinho 70% de intensidade Vai girar Criar uma máscara agora Se giro aqui Pelo meu bruxo Acertar Aí, vou criar uma nova camada de novo Ctrl Shift Alt E Vou converter ela com um objeto inteligente Dá dois cliques E vou tirar aqui a opção Deixar só no R aqui, tá? E puxa aqui pro lado Tá? Olha só, deu meio perfeitozinho ali Criar uma nova camada em branco Criar uma nova camada em branco De novo, Ctrl I pra inverter E vou pintar algumas áreas, tá? Que eu quero que eu vejo o pé Agora eu ativo Aqui a... A minha finalização Chama Murilo Aí, eu posso pegar aqui Olha isso aqui, ó Só pra testar Se uns falam mal Me diz o que tem Maneiríssimo, né? Se a gente tivesse colocado ele Mas dá tempo ainda, né? Vou colocar assim ele Não, deixa assim Se bem que faltou a moldurazinha, hein? Vou colocar aqui pra mim Tá maneiro Tá maneiro Ok É... Acho que eu vou pôr umas partículas também É... Hoje eu tropei com a lã Eu lembrei de várias filhas Aqui... Ah... Pra dar assim Não, é isso Só pra estudo Tinha minha opacidade Tinha minha opacidade Tinha minha opacidade Eu vou pintar isso aqui Onde eu quero que ele pegue, tá? Tinha minha opacidade Essa vai de coração Tá ligado, rapaziada Que Deus possa chegar no seu coração De alguma forma Assim como chegou no meu Assim como chegou no meu doce parceiro Daquele jeitão É mal satisfação Vamos! Isso aqui é uma textura, tá? Talvez não esteja dando pra vocês ver tanto aí Mas a textura é bem legal E é isso A gente pode agora, por exemplo Criar uma nova camada aqui em branco Sobrepor aqui, ó Aqui Aqui Só que abaixar a opacidade, né? Ali Ali Tem um detalhe aqui, ó Ok Preciso tirar um pouco do efeito dela aqui, né? E um pouco dessa textura aqui também Deixar sem nada É isso Beleza? Ficou Só tem um detalhe aqui Que ele ficou meio Meio acinzentado, hein? Eu não curti tanto Será que foi a minha textura? Deixa eu ver O que deu esse acinzentado Ah! Foi o nosso efeito Então vou trocar aqui A mesclagem dele Vou apagar aqui também Beleza É isso aí, galera Se você gostou Te ajudei de alguma forma Se você acha que eu te ajudei de alguma forma Aí no seu conhecimento Peço que você deixe um like aí Um comentário também Se possível, tá? E é isso Vou dar só uma lapidadinha aqui E é isso Valeu! Até a próxima aula Desde o nosso slide Tchau!